Os profissionais do SAMU prestaram atendimento para as duas pessoas que estavam no carro. O acidente ocorreu no sábado, próximo das 18h, nesta estrada de chão batido, na comunidade de São Miguel Cachoeirinha, interior de Pato Branco. O motorista deste veículo Sandero perdeu o controle da direção e bateu forte contra o barranco. As equipes de socorro de Pato Branco foram acionadas e encaminharam os feridos para atendimento médico.